Música Caros alunos, estamos iniciando a segunda aula. Como temos na nossa aula, teremos a emenda, sistemas de padronização e normas de responsabilidade social e ambiental. Iniciemos. Assuntos abordados nesta segunda aula. A busca pelas certificações, conceitos de ética, moral e cultura, ética nas organizações, o poder de influência dos stakeholders e governança corporativa. A busca pelas certificações. Por que as organizações e as empresas utilizam-se das certificações? As organizações que buscam competir no mercado global devem buscar a certificação para assegurar que elas são atividades responsáveis. Pois ela é um cartão de visita reconhecido em mais de 158 países e 600 mil organizações trabalham com as certificações. A mais conhecida dentre todas elas é a ISO. Esta certificação serve para as grandes organizações investir e devem ter tempo, pessoas e dinheiro. Por isso, as organizações pequenas, as organizações sem fins lucrativos e as empresas familiares não utilizam a certificação, por encarecerem demais as suas atividades. A certificação ISO contribui para que as organizações conheçam melhor a sua forma de conduzir o negócio, podendo apontar falhas de processo, procedimentos inadequados, indicando melhoria nos produtos e adequação da organização às normas ambientais vigentes. Por que as organizações buscam a certificação? A certificação vem pela necessidade, pela globalização vigente, pelo diferencial competitivo entre organizações, como forma de melhorar seus processos produtivos, como maneira de controlar melhor seus recursos humanos, por modismo ou por marketing. As principais certificações ISO 9001 é uma das certificações relacionadas à gestão dos processos organizacionais. A ISO 9001 é a mais comum de todas elas, certificando o processo. Obriga a organização a estruturar seus procedimentos de forma definitiva, fazendo com que as ações desenvolvidas sejam adequadamente pensadas e desenhadas de forma a atingir o máximo de produtividade. ISO 14001 é a certificação para a gestão ambiental. A ISO 14001 atua na elaboração de sistemas de gestão ambiental, indica as diretrizes a serem seguidas em questões relacionadas com o meio ambiente, e na prevenção de acidentes ambientais, que causem poluição, devendo fazer parte de todos os sistemas de gestão das organizações. ISO 26000 é a responsabilidade social na prática. Não é bem uma certificação, mas uma orientação que as organizações devem seguir, para que atuem de maneira responsável com as práticas adequadas nos quesitos ambientais e sociais, relacionados às comunidades ao redor da sua organização. Ética. O que podemos falar sobre ética? Já que em sua origem na Grécia Antiga, a ética preocupava-se com a formação do ser humano, o desejo de formar bom caráter e de formar as boas decisões de cada um dos seres humanos. Ética empresarial é mais que o conhecimento da existência de conceitos éticos. É colocá-los em prática na forma de atuação da organização e na forma de resolver os problemas que ocorrem, em qualquer organização. Ética empresarial está diretamente relacionada à forma de conduzir os interesses da organização, na busca pela transparência e contribuição para a melhoria do desenvolvimento da sociedade, como a busca de práticas sustentáveis e a responsabilidade social. Conceitos de ética, moral e cultura. Ética é o estudo dos valores morais de uma sociedade. É a teoria que estuda o comportamento das pessoas, frente às situações, indicando a escolha entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal. Moral é o conjunto de regras, normas e valores de uma cultura, de um povo ou de uma organização que são consideradas válidas, se não forem respeitadas, devem ser criadas leis para que orientem a forma das pessoas agirem. É a prática do dia a dia, é temporal, muda com o tempo. Cultura é um conjunto de forma de viver e de pensar, sinônimo de civilização. Observe a imagem ao lado e reflita. Por que essa atitude é considerada errada? Aluno, olhe atentamente a imagem e tire suas próprias conclusões sobre ética, moral e cultura. Ética nas organizações. Inicia com a adoção de padrões morais muito elevados. Fará com que seus custos também se elevem e, por outro lado, existe um temor de que, se a organização ou seus colaboradores não adotarem uma postura ética, isto se refletirá em um boicote por seus consumidores. A conduta ética das organizações está diretamente ligada à forma como seus colaboradores agem, não somente cumprindo as leis, mas buscando formas adequadas de gerir os seus processos produtivos, onde os líderes possuem um comportamento adequado que serve de exemplo aos demais colaboradores. Como construir um código de ética? É um documento formal onde estão descritos os princípios, a visão e a missão da organização, indicando aos colaboradores qual o comportamento esperado no trato dos diferentes públicos que interagem com a organização, seus consumidores, fornecedores, parceiros e demais aliados da organização. Deve refletir a cultura da organização, sensibilizando todos para o cumprimento do que se propõe a realizar. Deve indicar as diretrizes que orientam as pessoas com as posturas que deve adotar. Deve ser redigido e aprovado pela organização para que seja adequadamente seguida pelos seus colaboradores. Stakeholders Termo em inglês que significa partes interessadas pelos processos geridos da organização. E indica as pessoas que têm interesse na forma como a organização administra seus negócios e chega ao lucro. São considerados stakeholders os consumidores, os colaboradores, os fornecedores, os acionistas, a comunidade onde está localizada a organização. Quais as diferentes expectativas dos stakeholders? As expectativas dos stakeholders, por exemplo, estão diretamente relacionadas às oferta de produtos e serviços confiáveis que reflitam os seus desejos e que traduzam sua As expectativas dos consumidores, dos acionistas, dos governos, dos fornecedores, das organizações não governamentais, as ONGs, as comerciais. As expectativas dos consumidores, temos, por exemplo, que estão diretamente relacionadas à oferta de produtos e serviços confiáveis que reflitam os seus desejos e que traduzam sua preocupação com o meio ambiente e a responsabilidade social. As expectativas dos colaboradores estão diretamente relacionadas com o conhecimento institucional, o recebimento de salários dignos, a possibilidade de promoção, em troca oferecem seu trabalho e a lealdade à organização. Para os acionistas, as suas expectativas são traduzidas em um retorno adequado pelo investimento realizado. Eles buscam organizações que tenham uma administração adequada, que cumpram com suas responsabilidades sociais, ambientais, fiscais e trabalhistas, pois, desta forma, estas organizações serão mais lucrativas e os acionistas receberão mais pelas ações adquiridas. Para as expectativas dos governos, teremos que as organizações estão diretamente relacionadas à busca do crescimento das empresas, ao cumprimento das leis normativas que regulamentam os diferentes setores, ao aumento da oferta de trabalho, ao aumento da arrecadação de impostos e taxas e à oferta adequada de produtos e serviços. Nas expectativas dos fornecedores, temos que estão relacionadas ao sucesso da organização, afinal, quanto mais ela se desenvolver, melhor para eles, pois aumentarão suas vendas. Nas expectativas das organizações não governamentais, as ONGs, dizemos que elas estão relacionadas diretamente com a forma como as organizações conduzem seus negócios. Elas verificam e cobram às organizações um comportamento ético e a busca pela sustentabilidade. Nas expectativas comerciais, temos que as organizações estão diretamente ligadas à sua sobrevivência, pois dependem da manutenção de seus consumidores, que deverão estar satisfeitos com produtos e serviços adequados. Por esse motivo, é que as organizações buscam as certificações. Governança corporativa. Ela é necessária para que as organizações tenham acesso ao mercado de capitais, por ser uma forma de gestão que estimula a organização a atuar com ética e transparência, respeitando todos os seus stakeholders ou partes interessadas, como vimos anteriormente. Grandes fundos de investimentos pertencem a clubes de investimentos formados por pessoas comuns, aposentados, profissionais liberais e outros grupos. Existem os grandes investidores também, ou investidores individuais. Como exemplo, colocamos Eike Batista e Carlos Slim. A governança corporativa visa deixar transparente a forma como a organização é gerida, é administrada, permitindo que grupos minoritários acompanhem suas decisões tomadas e evitando que a organização tenha somente um executivo que decida tudo sem ouvir os grupos de interesse adequadamente. Terminamos aqui a nossa segunda aula e vamos reprisar quais os temas vimos na segunda aula. Legenda Adriana Zanotto